Olá pessoal, tudo bem meus amores? Como vocês estão? Tudo na paz? Espero que sim, tá bom? Meus amores, hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma simpatia para reconquistar a pessoa amada, para você trazer o amor de volta, aquela pessoa que terminou com você sem nenhuma justificativa ou aquela pessoa que está distante, está fria, você quer trazer para você novamente, quer esquentar o seu relacionamento, faz essa simpatia, é muito forte, é uma simpatia boa, fácil, qualquer pessoa pode estar fazendo, independente do sexo, tá bom? Menina pode fazer para menina, menino para menino e de menino para menina, tá bom? Então vamos à simpatia, o que você vai precisar? Sete pedaços de papel, branco, sem linha, vai pegar uma caneta vermelha, vai escrever o nome da pessoa que você quer trazer de volta para a sua vida, aquela pessoa fujona, orgulhosa, que você quer quebrar o orgulho, essa simpatia também serve para quebrar orgulho e amarrar a pessoa amada, tá bom? Para esquentar também o relacionamento. Então você vai escrever o nome da pessoa e por cima você vai escrever o seu, tá? Um pedacinho de papel, eu peguei pequeno assim que eu só vou demonstrar a vocês. Escreve o seu e por cima, ou o dela e por cima o seu, tá? Vai fazer isso sete vezes nos sete pedaços de papéis, tá? Você vai colocar aqui dentro do potinho. De preferência, firma uma vela antes de fazer, né, gente? Para o seu anjo guardião, reza um Pai Nosso e comece a fazer a sua simpatia. Você vai colocando e vai fazendo os seus pedidos. Na medida que você for colocando os papéis com os nomes, você vai fazendo os seus pedidos, tá? Coloca todos os papéis junto com os seus pedidos. Exemplo, eu quero que fulano me procure o mais rápido possível. Eu quero que fulano sinta saudade, que fulano me ame, que fulano venha atrás de mim, tá? Coloca o nome todo e data de nascimento. Não tem o nome todo, coloca o primeiro nome e três cruz para substituir, para representar, né, o sobrenome. Fazendo isso, você vai pegar uma cabeça de alho, tá, gente? Esse alho tá aqui pra isso. Eu creio que muitos já viram essa simpatia na internet, mas é uma simpatia muito forte. Eu não tinha postado ainda, então tô trazendo pra vocês. Sei que vai ajudar muitos, tá? Que ainda não viram essa simpatia. É uma simpatia antiga, dos antepassados, né? Minha avó fazia, minha tataravó, e dá muito certo. Eu mesma já fiz e posso atestar que é muito poderosa, tá? Vai colocar o alho assim, como eu coloquei em cima dos nomes. E você vai precisar de mel, tá bom? Você vai pegar o mel, deixa eu colocar aqui, ó. E vai despejar em cima dessa simpatia, tá? Aqui em cima, gente. Vai colocar o mel aqui, melado de cana, melado de açúcar, tá? Coloca bastante mel. Eu não vou colocar, eu só tô ensinando. Vou colocar muito, mas você pode colocar mais ou menos por aqui. Um potinho de vidro, de preferência. Não tem o potinho de vidro? Pode ser um potinho como esse aqui, de requeijão, tá bom? Sem problemas. O que você vai fazer com isso aqui? Você vai deixar três dias guardadinho num local aí dentro da sua casa. Pode deixar dentro de casa tranquilamente. E vai enterrar, tá? Se tiver comigo, ninguém pode. Ótimo. Enterra comigo, ninguém pode. Pode enterrar debaixo de uma árvore. Pode enterrar em um jardim. Enterra, deixa, esquece. Tenho certeza que essa pessoa vai voltar te pedindo perdão, te implorando que você volte pra vida dela, tá bom? Grande beijo no coração. Não esquece de deixar seu like. Tchau, tchau. Tchau.